1, 2, 3 Os 5 pilares do Islã na visão do islamismo popular O primeiro pilar, quando nós estudamos no islamismo ortodoxo, que é a shahada, a declaração de fé La ilaha illallah wa muhammad rasu allah E não há Deus e sim Allah e Maomé é o mensageiro de Allah Os muçulmanos repetem isso várias vezes Eles usam escrever essa declaração de fé em pedaços de madeira, em quadros Porque eles acreditam que ao ter essas escritas nos quadros, protege contra os maus espíritos E eles acreditam também que quando eu recito várias vezes a shahada O diabo pode estar na espreita, me aguardando Então eu sempre estou protegido para não ser pego de surpresa pelo iblis ou shaitan A segunda coisa interessante aqui, que é a oração O muçulmano ora cinco vezes ao dia, existem todas aquelas regras de lavar o corpo antes O udu, a forma como tem que orar, tem toda uma regulamentação Olhando pela perspectiva do islam popular, há algumas coisas interessantes Por exemplo, eles acreditam que na hora de fazer a oração, de fazer a lavagem do corpo Antes de orar, é importante lavar bem o nariz para que o diabo não fique, os jeans não fiquem escondidos nas narinas Na hora que vai também orar na mesquita, é importante que os homens estejam todos apertadinhos um do ladinho do outro Para que não haja nenhum espaço entre um homem e outro Porque o satanás pode estar ali, neste vão, nesse vão entre um e outro Também os dedos, não deixar os dedos muito abertos Deixar assim, porque no vão dos dedos também o diabo pode se alojar Então existe toda essa crença E existem muitas e muitas outras Que eu acho importante que quando você for para servir O lugar que você servir, você procurar saber toda essa questão do islam popular Porque é uma forma também de nós prevenirmos e prepararmos também a nossa defesa E a forma também de comunicar o evangelho Na questão das esmolas, do zakat Eles acreditam que dar esmolas pode estar associado contra o mal olhado Então eles acreditam muito nisso Uma coisa importante na questão do zakat Países como o Senegal, onde tem os líderes religiosos ali, os marabus Eles vão à casa de mulheres grávidas E eles pedem para que o filho fique com ele ao nascer Porque vai servir, pedindo esmolas na rua Isso é uma forma de servir a comunidade Uma vez que a salvação é por obras Quanto mais crianças estiverem pedindo esmolas Mais as pessoas praticam o bem E mais as boas ações serão pesadas mais do que as más ações Então na verdade A gente observa que existe muita coisa mística por trás disso Porque quando esse marabu vai pedir a criança para a mãe Se a mãe não aceitar, ele pode deixar uma maldição E a criança pode, por exemplo, nascer na forma de monstro Uma fé, uma besta E aí as mulheres têm medo Então é baseado em medo Nas comunidades que você estará, muita coisa de medo Você vai perceber Por isso que é importante um evangelho que seja pregado Um Cristo que ele é superior a todos os espíritos Se esses espíritos, se essas atuações são poderosas Tem alguém mais poderoso que tudo isso Você não vai precisar de patuar Você não vai precisar de nada para proteger seu corpo Porque o próprio Jesus Você não vai precisar de sangue físico para isso O próprio sangue de Jesus na cruz Que verteu na cruz Ele é poderoso Nosso Cristo é poderoso Contra todas essas atuações malignas Com relação ao jejum Que é o ramadã No mês de ramadã, o nono mês Também sabemos Existe uma parte mística aí também Que é o 27º dia Que é a noite do poder Onde eles acreditam Que houve o dia Foi o dia da primeira revelação A Maomé Eles acreditam que nesse dia As portas do céu se abrem E é o momento de fazer bastante coisa Bastante reza Bastante proteção Para que eu consiga ter mais um ano de proteção Até o próximo ramadã No quênia Os muçulmanos do quênia Por exemplo, quando termina o ramadã Eles fazem sacrifícios a demônios Porque eles acreditam para apaziguar Porque esses demônios não venham Atrapalhar Ou atrapalhar a agricultura Ou a saúde física e emocional Da comunidade muçulmana Então, como no ramadã é proibido fazer essas coisas É mais complicado Eles esperam passar o ramadã Para fazer E por último A peregrinação O Raj Eles ensinam que No Raj Você vai para a Meca E lá você tem a pedra preta Eles dão volta ali Beijam a pedra E eles acreditam que A pedra negra É na verdade Os restos do barro Que Deus usou Para criar Adão E que toda a energia Amor e unidade Do Islã É gerado A partir do cubo sagrado Daquela caaba Lá em Meca Então Para a gente entender Essa é a visão Dos cinco pilares do Islã Nessa perspectiva aí Do islamismo popular E não do ortodoxo Um Dois Três Dois